Música E hoje eu estou aqui para mostrar a localização exata da fonte da juventude, um West Egg muito da hora Bom, a localização exata é essa que eu estou mostrando na tela neste momento Fica perto da casa lá, grande casa de 400 mil É... a casa que hospeda essa fonte da juventude é muito da hora, tá? E eu e meu amigo está explorando, meu amigo Guilherme, MS Gui Oliver, que é o canal dele Está lá nos meus parceiros, muito obrigado pela colaboração, Guilherme É... a gente estava explorando aí, aí a gente achou assim, tipo Pô, velho, parece uma fonte da juventude E parece mesmo, vocês têm que concordar Bom, Guilherme está aqui dentro fazendo atos sexuais inapropriáveis para menores de 20 anos Porque... o que é o YouTube? Eu vou matar ele aqui Bom, pessoal, é... vocês têm que concordar muito comigo que isso aqui parece uma fonte da juventude Vocês devem ter percebido que eu entrei lá e não virei um bebê Então, ela não funciona, não A localização é essa daí Eu já estou aqui dentro A casa é muito da hora, eu já explorei a casa e não tem nada É... e outra coisa bizarra que tem dentro É que tem... um rádio, velho É uma coisa que eu não entendi É uma coisa que eu não entendi, tem um rádio aí dentro Social preferida no Facebook, no Twitter, Instagram É... no seu site, no seu blog Se tem um blog lá, compartilha lá, não custa nada, viu, gente E se inscreva no canal para receber mais vídeos Porque eu estou querendo colocar um vídeo por dia Estou tentando, não estou conseguindo É... estou ficando por aqui Até mais e fui Tchau!